Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, antes de mais nada, mano Vai deixando o like nesse vídeo Vai pegando o link dele e compartilhando com os amigos Que tem vários jogos de graça Não é pegadinha, não é nada Jogo de graça pra Xbox e pra PC É nesse vídeo, tá bom? Então deixa o like aí E vem comigo, vamos lá Que vamos falar de jogo grátis agora Primeiro jogo gratuito é o Fallout 76 Que tá de graça no Xbox e no PC Através do Prime Game Aliados, como é que eu faço pra pegar isso aí? Você precisa ter uma assinatura Prime Game Galera, vale muito a pena você assinar o Amazon Prime Assina, que tem várias vantagens legais Principalmente pra quem faz compra pela internet e tal Quem compra lá pela Amazon Vale muito a pena, beleza? Depois de assinar Você vem aqui na Twitch É, você entra na Twitch Já visita o canal Aliados Gamers BR na Twitch também A gente tá lá também Sempre fazendo live pra vocês A gente fala assim Eu não vejo aliados jogando Claro que você não vê Você não entra nas lives pra ver eu jogando Pô, aí você não vai ver mesmo Vem aqui pro canal E aí o que você vai fazer, mano? Você vai clicar nessa coroinha, ó Clicou na coroinha É onde a mágica acontece Você tem disponível aqui de graça O Fallout 76 pra Xbox Você vai resgatar jogo aqui Você vai ganhar a versão do Xbox E vai ganhar a versão do PC Além disso, você tem aqui o Fallout Tactics Também E tem o Chivalry 2 Cara, esse jogo é muito legal O Tactics, né? O Fallout Tactics é para GOG.com E o Chivalry 2 é pra Epic Games Beleza? E tem mais jogo, mano É jogo que vocês queriam? Toma jogo Toma ele jogo Tem esse Demon's Tilt Tem o Ground É... Drown Drown alguma coisa aqui Drown Trail of Shadows Fareway Né? Enfim, olha aí, galera Tem conteúdo aqui, mano Você vai descer nessa abinha A mágica vai acontecendo Então Desce essa aba aqui Vai pegando o que te interessar É só clicar em resgatar Resgatar Só que precisa ser assinante Prime Game Pra ter acesso a isso, mano A assinatura é bem baratinha Você tem acesso a filme, música Uma série de coisas legais Livros pra você ler e tudo de graça Então, mano Vale a pena essa assinatura Assina Vem pro canal aqui na Twitch Do Aliados Gamers BR Já pega aqui Já clica ali na coroinha ali, ó E vê a mágica acontecer Fica cheio de jogo grátis pra você, tá bom? Tem mais jogo grátis Não acabou por aí, não Aliados, se acabou É só isso que tinha jogo grátis? É com isso? Não, vem comigo Primeiro vamos falar Antes de falar do próximo jogo grátis Que vai receber aí um update O Fallout 4 Vai receber aí um update De nova geração, tá? E ele vai chegar dia 25 de abril Essa melhoria Essa atualização E essa atualização Além de trazer melhorias visuais E na performance O jogo também receberá Novos conteúdos No PC e nos consoles Então, você que tem no PC Ou que tem no console O Fallout 4 Vai receber essa atualização E aqui, ó Fala, galera Conforme anunciado pela Bethesda O update gratuito Do Fallout 4 Chega dia 25 de abril Pra Playstation 5 Xbox Series X e S Essa versão nativa Pra geração atual Trará dois modos gráficos O modo performance E o modo qualidade Trazendo 60 FPS E resoluções maiores Para o jogo Então, além de ser gratuito Né? Você vai receber dia 25 de abril De graça Você ainda vai ter novos modos De jogo Modo qualidade Modo performance Pro jogo rodar ali Com resolução mais alta Rodando a 60 FPS E tudo mais Os jogadores da geração passada Também podem esperar novidades A galera do Xbox One Não vai ficar de fora A versão do Playstation 4 Xbox One Vai receber atualização De melhoria e estabilidade E correções de quest também E temos, claro O update pra PC Nessa nova versão Que também vai deixar o jogo Ainda melhor Pra você jogar E se divertir Em todas as plataformas Em que ele se encontra Beleza? Fallout 4 então Com upgrade Com update gratuito Jogo grátis pra você De Fallout E agora vamos falar Do último jogo grátis Do vídeo Que é esse Ghost Runner Galera Ghost Runner Está de graça Na Epic Games Store Aliados Eu não tenho uma conta Na Epic Games Store Porque o meu PC É um PC da Xuxa Eu não tenho nem PC direito Pra pegar esses jogos Não vou pegar Vou deixar passar Não faça isso Não faça Eu Eu Tô falando de mim Tinha um PC Da Xuxa E eu resgatava Mesmo assim Eu tenho minha conta Aqui na Epic Games Já há algum tempo Era de graça Eu resgatava E o que aconteceu Hoje eu pude trocar Pegar um PC melhor E eu posso agora jogar Os jogos Que eu tenho uma biblioteca Bem legal Lá Se eu tivesse pensado Assim de não resgatar Hoje eu não estaria Com uma porrada de jogo Lá pra poder jogar E me divertir Então Cara Você não tem um PC agora Sua vida pode mudar Amanhã Você pode pegar um PC legal E você vai poder jogar Esses jogos Não desanime Faz a conta Na Epic Games Stores E vem pegar Jogo grátis Aqui meu amigo Vem pegar jogo grátis Ghostrunner Fica grátis aí Até o dia 18 de abril Ao meio dia Tá pessoal E depois Quando acabar esse período Passar esse período Vocês vão receber Mais dois jogos grátis Aqui que a gente fala Depois aí Num outro vídeo Eventualmente Tá bom pessoal Então Basicamente é isso Cheio de jogo grátis Eu mereço seu like Fala a verdade Uma informação bacana dessa Eu mereço o like Né mano Se não é por mim Dá pelo menos Pela informação Aí ô produção Ajuda eu aí Mas cara Obrigado mesmo De coração A todos vocês Que assistem o conteúdo Obrigado pelo like Que você já deixou Aí pra mim E compartilha o conteúdo Pra mais gente Receber conteúdo de graça Com as informações Aqui do canal Beleza Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou E aí Legenda Adriana Zanotto